Estou sozinho procurando você Como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos em si Volando sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas com teu amor Proveito, eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte Minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração te nega aceitar Passa o tempo e não esqueço de te amar E o tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fugir, mas não dá pra esconder Ai, eu sonhei nas noites vagas E o amor Proveito, eu vejo, magoei minha dor Tentei te esquecer Tentei te esquecer E o que? Ai, eu sonhei Eu não Pensei que fosse mais forte Bora, viola, vem Vem, DJ, vem Minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega aceitar Quase o tempo e não esqueço de te amar Tentei te esquecer Pensei que fosse mais forte Com esse amor Minha paixão sou teu Paratinha Quase o tempo e não esqueço de te amar Passo o tempo e não esqueço de te amar Passo o tempo e não esqueço de te amar Passo o tempo e não esqueço de te amar Ora, pra não te perder Não vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração E o que vai? Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ver você pra mim Eu te amo Te amará Agora vai ouvir Pra te me ver Tem que ter um fim Preciso perder O medo de falar Pra não me perder Eu vou me declarar Porro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir bem, só tenho a saída Vives na minha vida Dentro dos meus olhos e do coração Quem sabe canta assim? Vem, 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 vem! Eu te amo Todo dia, toda noite Os meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo Eu te amo É paixão que não tem fim Por um beijo Quero ter você Eu te amo Eu te amo Por um beijo Quero ter você Você também Eu te amo Eu te amo Eu te amo